E aí nintendistas, bem-vindo ao nosso podcast, aqui é Guilherme Augusto, o Jango, e quem escuta podcast e depois comenta tem melhor desempenho sexual. E aí nintendistas, bem-vindos a mais um podcast do Brasil. Aqui é Guilherme Augusto, o Jango, e quem comenta o podcast, depois de escutar, tem melhor desempenho sexual. Opa, aqui é o André e podcast do Brasil é melhor que Sonic Boom. Aqui é o Thales e eu queria ter um paiolinho, mesmo, sério. Eu gostava e eu não sei se eu vou jogar primeiro Pokémon ou Smash o Jango. Cara, é difícil não ser melhor do que Sonic Boom. E aí galera, hoje a gente vai falar primeiramente de Pokémon e logo depois a gente vai puxar para o assunto Kirby. Vamos falar um pouco, como sempre, das últimas novidades que aconteceram nas franquias e comentar um pouco o que a gente espera que pode vir por aí, a nintendista pode anunciar, o que pode acontecer. Então por favor, como sempre, coloque seus fones de ouvido e vamos nessa com a gente. Eu disse para não entrar, vó. Então galera, como eu fiquei sabendo que o Thales chorou feito uma garotinha emocionada vendo propaganda em formato de anime. E também quando o Ash foi petrificado no primeiro Pokémon filme, no caso. Todo mundo chorou nesse caso. Então Thales, como você é um entusiasta, comece aí falando um pouquinho de Pokémon aqui para nossos ouvintes. Então, o motivo que eu gosto tanto de Pokémon é que apesar de ser um jogo com um público bem amplo, ele ainda consegue ter uma complexidade para satisfazer os mais dedicados. Então, você tem um jogo com uma complexidade escondida, assim, é algo que me fascina, porque tu vê todos esses sistemas escondidos do jogador e uma criança consegue terminar esse jogador mesmo não sabendo de vez, de vez, todas aquelas coisas. E o principal motivo que eu gosto de Pokémon é justamente isso. Como ele consegue ser tão complexo e ao mesmo tempo não acessível. É, Pokémon é o tipo de jogo que serve para toda faixa etária, né? E todo mundo que jogar vai ter um objetivo diferente ali. A aliançada vai só abrir ano, terminar lá antes do ano. Já os adolescentes vão ir atrás dos palestranáveis, apertar todo mundo. E hoje em dia, o cenário competitivo vem aumentando bastante, né? O pessoal que jogou os primeiros jogos da fronteira, é um bom de Marmão e Jones, então... Ainda estão jogando um pouco mais. Sim, mas aí que tu tem muitos jogos que eles são para todo mundo, mas eles são simples em sua essência. Por exemplo, sei lá, Mario. Mario, tu tem todas as mecânicas de Mario, estão ali na tua frente. Tu pula, tu joga na bola de fogo. Basicamente isso. Só que Pokémon, ele tem uma série de sistemas escondidos, que a maioria dos jogadores nem fazem ideia da existência, e mesmo assim ele consegue ser muito acessível. É verdade, Pokémon, eu... Caraca, Pokémon, eu acho impressionantemente bem embolado, porque ele inicialmente foi projetado para o Game Boy, que é um videogame de 8 bits. E você, quando você vê o mundo de Pokémon, o Pokémon Blue primeiro, né? Pokémon Blue Red. Quando você vê o mundo de Pokémon, você fica... Puta que pariu! Como é que isso cabe em um console de 8 bits? Mas depois você parando para pensar, o jogo em si, é muito simples. Você coloca dois monstros, uma lista de ataques, e desenvolve uma estratégia praticamente baseada em números, né? Em status... Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Então, mas dá uma sensação... Até para uma... Um console de 8 bits, cara, o Game Boy, né? Um console, um portátil de 8 bits, que, meu Deus, como é que um jogo dessa magnitude, dessa variedade, com 150 monstros, com múltiplas opções de ataque, de crescimento, cabe no console de 8 bits, que a gente era acostumado a ver coisas extremamente rudimentares. E o tamanho do mundo, também, além do... Do número de monstros e tal, o tamanho do mundo. É, e não só o tamanho do mundo, mas o número de coisas que tem dentro dele, né? Desde a... Desde a Red Blue, assim, tipo... Eu lembro que a primeira vez que eu joguei Pokémon, eu nunca tinha visto um jogo que... Ele parecia tão extenso. Tipo, parecia que eu podia ir para qualquer lugar, e ia ter coisa acontecendo lá, e era uma... Por mais que hoje seja meio ridículo se falar disso, mas não... Era uma coisa nova, né? Porque lançou, e a quantidade de Pokémon que tinha que ser 150. Hoje esse número já foi humilhado, mas 150 era um número bem grande, e todos eles pareciam bem diferentes e tal. E eu acho que, assim, a magia de Pokémon no início era muito disso, de ser um... Um lugar muito... Um lugar extenso, complexo, e até tinha um negócio meio romântico, de você não entender todas as possibilidades dele e tal. E aí a galera foi... Assim... Por mais que, ah, o cara que cresceu com a Red Blue cresceu, e continuou gostando de Pokémon, ok. Mas os jogos novos, eles continuam cativando gerações novas. Então, tipo, as tecnologias aumentaram, mas hoje em dia a faixa etária que a gente tinha quando saiu a Red Blue, ela vai gostar da XY, sabe? Então, eu não sei se o maior atrativo de Pokémon é o... O mapa grande e tal, mas... Essa foi uma linha que parecia... Dá pra fazer muita coisa no primeiro Pokémon. Mas não é que parecia, realmente dava. Tipo, a partir de um certo ponto, você tinha uma liberdade muito grande. Você podia fazer um ginásio de Skull de Ordem, que tinha vários maneiras de passar de um certo ponto. Sim, você podia cruzar a caverna sem pegar o Flash, na sorte, merendão. Você podia passar do Marowak lá, usando o Silphus Paul, ou usando uma Poké-Gall nele, né? Você comprava os primeiros. E a Game of Thrones é um grande exemplo de marketing a Nintendo, velho. O lançamento do anime e os sucessos que fez, velho. Todos os produtos em volta, meu Deus, foi tipo uma jogada de mestre, digna quando o George Lucas lançou Star Wars, entendeu? Foi uma jogada que realmente foi uma febre que você via em todo mundo. Assistia, todo mundo parava pra assistir aquilo. A audiência era ridícula. E ainda hoje, a audiência é muito grande. Às vezes a gente tá mais velho e fica pensando que tá abandonado. Mas ainda hoje, muita gente assiste aquilo. E isso que ainda... Acho que isso ainda cativa as novas gerações e prende essa fórmula que até não inova mais tanto, assim. Mas é um marketing muito poderoso por cima da série, que é... Acho que talvez a franquia é o melhor marketing, da Nintendo e da Pokémon. Principalmente no Japão, né, Jango? Porque a gente fala de um ponto de vista acidental, né? A gente representa o mercado acidental. Pois é. A gente não faz a menor ideia dos... A gente tem, a gente escuta, mas o Pokémon, o mercado mais forte deles no mundo inteiro é dentro do Japão. E lá é muito, mas muito popular até hoje, tudo. Tem programas de televisão, os produtos, os programas, os desenhos, os jogos. Então é tipo, do ponto de vista do marketing, que é o que você mencionou, é impressionante. Sempre foi. Eu diria que no Japão, no Japão, se eu não me engano, até o jogo já fazia, já começou meio que interessando o público até mesmo antes de ter os desenhos. Mas até em Procidente, velho, é uma coisa tão intensa que até qualquer pessoa consegue... consegue lembrar da época do álbum, do Pokémon, do que você parava pra assistir. É da realidade de toda geração. Pokémon, cara, é impressionante. é impressionante, é a febre que soa. E pra quem, como eu, passou a jogar os jogos há muitos anos, depois de assistir ao anime, os jogos são meio que um sonho realizado, porque você fica pensando, ah, eu queria ter Pokémon e tal, eu queria treinar, e aí nos jogos tem uma, como a gente falou antes, uma liberdade muito grande. então, é meio que um sonho realizado quando tu começa a jogar após ter assistido o anime. É, eu conheci o desenho primeiro. Com vocês foi assim também, ou não? Você já jogava um anime? Ah, eu vou dizer, eu nem lembro como foi a hora. Eu conheci o desenho primeiro. Tem tanto tempo já. E outra coisa eu acho que, eu acho, inclusive, que talvez a gente possa até dizer que, no mundo ocidental, o Pikachu seja o segundo, o personagem mais famoso da Nintendo, só perdendo pro Mario. Porque, assim, se eu acho que você, minha mãe, que é totalmente leiga em videogames, meu pai, que é totalmente leiga em videogames, ele sabe que é o Pikachu. Se eu colocar o Pikachu na frente deles, ele diz, ah, isso é o Pikachu. Não necessariamente no mundo ocidental, né? É, no mundo inteiro. É, no mundo inteiro. Mas eu digo assim, eu acho que no mundo oriental, talvez até, não sei se... É. Não, eu acho que o Mario ainda é mais reconhecível, porque acho o mesmo no Japão. Mas é, tipo, é um negócio, é mais reconhecível, mas todo mundo só conhece os dois, sabe? Sim. Hum, é, com certeza. Então, mas é o que a gente está discutindo no começo do fato de, da Red Blue, assim, o que cativava era o tamanho do mapa, e o tamanho de coisas que aconteciam nele e tal. Por que vocês acham que hoje os jogos novos continuam cativando gerações novas? O negócio do mundo diverso, com muita coisa acontecendo, já não é uma novidade, mas Pokémon continua pegando seguidor geração após geração e não para. Por que vocês acham que isso aconteceu? Não é uma novidade pra gente. É, eu acho que eles continuam introduzindo novos pokémons, né? Se eles fizessem novos mundos e novos dinários, mas usassem as coisas do Pokémon, não ia ter o mesmo fator de exploração, o mesmo fator de novidade. Eu até entendo o que o André está querendo dizer, porque quando você começava a jogar Pokémon no Game Boy, estava uma sensação de uma liberdade muito grande, que não existia na época de 8 bits. É, não era o negócio que a concorrência tinha. É, hoje a concorrência tem coisas muito parecidas, mas não existe na concorrência em nenhum jogo que você tenha uma opção, sei lá, de 700, mais de 700 monstros para você escolher, para você treinar da forma que você quiser, montar o time da forma que você quiser, e o mundo, a vitalização do Pokémon é muito, muito forte, entendeu? Então, eu acho que é por isso que ele faz sucesso. É engraçado que tu lembra se tem um jogo de concorrência que faz algo parecido, e na hora a gente já pensa em Pokémon, né? A gente virou um símbolo desse tipo de... É, é verdade, é verdade, né? E caiu como... Minocone para PS3, ou Yokai Watch agora para 3DS, a primeira coisa que você faz é comparar com o Pokémon. É verdade. E caiu como uma luva, velho, para o advento dos videogames portáteis, né? Eu diria que isso ainda é forte, ser portátil, entendeu? Pokémon é a epítome da portabilidade, de você levar o videogame para o quanto que você quiser, poder trocar, poder batalhar, isso ainda existe muito forte hoje, dentro do Pokémon, dentro da marca de Pokémon. E era boa parte da propaganda, né? Você pegar o... Tá no nome, né, velho? É, Poké Monsters, né? Levar o seu jogo para o mundo ganhar e trocar para a pessoa, montar para a pessoa. Então, já abordando um tema que a gente ia falar, vocês acham que por causa dessa ideia, desse conceito básico de Pokémon, de ser um jogo portátil, onde você pode pegar todo lugar e tal, você acha que isso atrapalha a Nintendo na hora de pensar em desenvolver alguma coisa parecida para os consoles? Porque a série está aí há muitos e muitos anos e eles nunca... Eles podem até ter chegado perto com alguns jogos e tal, mas a fórmula principal de Pokémon, essa fórmula que a gente fala que cativa, que impressiona, que tem abraçado geração após geração, ela nunca... Eles nunca tentaram colocar ela num console de mesa. Por que vocês acham que isso aconteceu? Eu considero que seja porque precisa passar por muita gente. Precisa ter o aval da Nintendo, da Pokémon Company, da outra, da Creatures Inc. E da Game Freak. Então, todas as entidades queiram fazer isso. E a Game Freak, e eu acredito que a Pokémon Company também, elas não... Elas pensam que o lugar de Pokémon é os portáteis. Então, para tu ter uma experiência semelhante num console de mesa, precisaria... Provavelmente, tu teria que entregar para a Game Freak. Porque... Digo que outro não conseguiria fazer, mas já teve experiências aí e não foi a mesma coisa. Então... O mercado inicial deles é o Japão, né? E o multiplayer local do Japão ainda é muito grande. Então, lá são muito difíceis a pensar em fazer o Pokémon completo para a construção de mesa. É... Por isso que eu tenho. E outra coisa, a indústria está totalmente diferente agora, né? Do conceito básico de Pokémon. Ou tem um só advento do online. Hoje já dá uma possibilidade muito maior. O que eu acho, cara, o que eu acho é que eles não sabem o que fazer. Dentro do conceito que a Nintendo gosta muito de fazer, ela pensa na fórmula do jogo e depois pensa como isso encaixaria com o jogo. É, o conceito principal depois. O conceito principal. Eles não conseguem ver um Pokémon hoje como sendo um título AA que tem a possibilidade de fazer tanto sucesso no Wii U quanto no 3DS. Eu acho que eles estão... Eles não sabem o que fazer, cara. Então, Jango, mas essa visão não é uma visão de hoje. Eles querem fazer, mas eles não sabem. Essa visão não é uma visão de hoje. É uma visão que eles têm nos últimos 18 anos. Pois é. O que eu estou falando é assim, em 18 anos de franquia, por mais que tenha obstáculos e tal, que o Neotales falou, tem que passar por um monte de gente. Mas, poxa, eles têm o tempo, sabe? Por que isso nunca foi nem experimentado? É assim. Foi experimentado, né? Teve o Pokémon Colossus, teve os Pokémon Stadios, teve o Pokémon... Tem o XD. Tem o XD. Tem aqueles Pokémons que são mais minigames que ficam mais localizados no Japão. É, o Poké Park. E isso é uma forma de experimentar o console. É uma forma de experimentar e ver se isso colou muito bem e se fez muito sucesso. Nós vamos fazer um título AA. Um título de maior peso. Mas, até hoje, eles não conseguiram bolar nada e eles falam, pô, mano, você aqui é um tipo que faz sentido. Eu não acho que seja a questão de não conseguir bolar nada. É só que... Pensa... Vamos... pensar dessa forma. Qual seria o maior benefício para o Pokémon estar no console de mesa além de ser mais bonito? Fazer o console de mesa vender. Sim, sim. Não, não. Sim, isso é óbvio. Mas, tipo... Falando estritamente do jogo em si. É. Você diz o que o jogo ganharia? Ah, o jogo ganharia as especificações técnicas que o console de mesa oferece. Sim, mas o que isso ofereceria em termos de jogo? O que isso faria? Por que a experiência seria diferente? Exatamente, Thadis. O que eu entendo é o que você está falando. Eu entendo o que você está falando e eu entendo o que o André está falando. Eu entendo que o jogo em forma de conceito não... Hoje... Não, não... Eles não... Tu pergunta. A gente putar um Pokémon no console de mesa, o que é que o jogo ganharia no conceito do jogo? Mas essa... É exatamente isso que eu estou falando. Os caras da Nintendo os caras da Pokémon Company eles fazem essa mesma pergunta há muito tempo e eles não sabem responder. Eles querem... Eu tenho certeza que eles querem alguma coisa que seja forte no console mas eles não sabem o que fazer. Então, mas eu acho... Mas será que eles querem mesmo? Fala, Gustavo. Será que eles querem mesmo? Eu acho... Eu tenho quase certeza que hoje eu li algum em Waterless eles falam que o Pokémon é um produto de portabilidade e eles são muito fiéis a essa ideia. Não é que eles não sabem fazer ou não querem fazer. Na visão deles o lugar de Pokémon é o portátil, sabe? E tá... Como a gente já comentou antes está tendo um nome, né? Poxy Monsters. A propaganda do negócio é ser um produto portátil que você pode carregar por aí travar com os amigos. Então você acha que isso nunca vai mudar? A gente nunca vai ter um Pokémon um XY num console, por exemplo. Eu acho que um XY não, mas eu acho que tem lugar para projetos diferentes. Por exemplo, o Pokémon Colossus é um de Game Film e o Pokémon XD. Eles têm uma campanha, eles têm cidades, eles têm rotas. Eles só não... só não seguem a mesma forma. Eles não fazem juízo no Pokémon. Então, mas eu... É, mas eu não acho que a forma deles seja muito bem feita também. Por exemplo, quando eu joguei Pokémon Colossus, eu lembro que eu joguei algumas horas e eu falei caramba, isso é interessante, isso é diferente. E depois de um tempo a impressão que o jogo estava me passando é, nossa, como eu quero ligar meu DS e jogar Pokémon? Nossa. Sabe? Tipo... Pois é, mas eu entendo o que o Gustavo falou, mas eu acho que esse raciocínio aí, ele foi um raciocínio criado na geração de 8 bits do Game Boy. Então, mas vocês acham que... Hoje o mundo é totalmente diferente, o conceito de portabilidade é um conceito diferente, entendeu? Eu acho que... Ah, mas você acha que daria certo botar um Pokémon no Wii U? Exatamente, eu não sei se daria certo, eu não sei se daria certo, mas é exatamente por essa discussão que a gente está tendo aqui que a gente não tem o título A-A de Pokémon no Wii U, porque o cara chega, pô, será que daria certo? O que é que a gente iria fazer? O que é que iria desenvolver no conceito do jogo A, seria um jogo mais gráfico, com mais monstros, tá, mas no conceito. O que é que faria isso o fã vê isso de uma forma tão grandiosa quanto ele vê a versão 3DS? É por não conseguir responder essas perguntas que a gente não vê um Pokémon hoje no Wii U. É verdade. Não, não, eu só estou concordando com o jogo, é verdade. Eles, acho que, nem que não conseguem, mas evitam a pergunta. É, eu não estou dizendo que um Pokémon no console seria, eu não estou falando que seria bom ou ruim. O que eu estou falando é assim, eu acho que vale a tentativa, sabe, em 18 anos de franquia e com o sucesso que ela tem, eu acho que valeria a tentativa. É, prejuízo não daria. Não, não daria nunca. E, conceitualmente, não mudaria muito, mas o Pokémon tem o mesmo conceito faz muito tempo. E, eu acho que assim, eu acho que a gente teria o Pokémon conceito que todo mundo gosta e que não muda, só que maior e melhor, que pra mim é uma coisa boa. Eu fico impressionado que eles nunca tentaram, é isso que eu estou falando. Eles tentaram, é porque, é porque, eu digo que eles tentaram, porque, quando eu digo que tentar, não necessariamente é lançar o título com peso e tal. Eles tentam experimentando, ver como é que a indústria reage, como é que os jogadores reagem, e até agora ninguém agiu bem a nenhuma das experiências deles, entendeu? Por isso que eu acho que eles tentaram e até agora não encontraram como encaixar. André, vamos supor que hoje... eles tentaram, eu discordo de você, cara. Tá, vamos supor que eles que sejam... eles tentaram, eles só não pegaram a forma dos portáteis e deram um prazer nos consoles, eles tentaram fazer um negócio diferente. Eu... o Colossus e o CD. Então, mas esses jogos não te fazem ficar com vontade de jogar Pokémon de verdade, entre aspas? mas você nunca trocaria um pelo outro? Ah, eles são diferentes, eles não são a mesma coisa, né? Não tem... Sim, mas eu... assim, eu não conheço nenhum fã de Pokémon que trocaria o... Não, claro que não, eu prefiro a série original, né? Tu faria alguma coisa meio tipo Smash Bros. Wii U, Smash Bros. 3DS, André? Tipo, tu lançaria o Pokémon do Smash ou Pokémon do 3DS e fazer uma versão aprimorada do console, é isso que tu tá dizendo? Não, eu acho que os consoles mereciam uma aventura nova. Um negócio tipo a próxima geração dos Pokémons no console, sabe? Eu acho que seria um negócio que ia mexer com muita gente, um negócio que chamava muita atenção e ia vender muito console e por mais que talvez o jogo fosse ruim ou muita gente achasse ah, no portátil talvez seria mais prático, mas eu não acho que fracasso não seria. E eu acho que 18 anos de franquia que o sucesso com Pokémon é, valeria a tentativa. É um projeto que eu seria aditante pra fazer. Eu acredito que teria que ser uma nova aventura, provavelmente numa nova região, mas não com novos Pokémon. Eu digo isso porque de qualquer forma tu vai ter que lançar um novo pro portátil, mesmo que tu lance um pro console de mesa. Então, e aí o que tu vai fazer? Tu vai fazer duas gerações em sequência assim, tá, o DS teve, mas as duas foram muito portátil. Pois é, eu acho que poderia ser, como falaram aí de Smash Bros, porque como a gente já falou várias vezes, o foco de Pokémon é sempre ele, tipo, no treino, no ônibus, mas aí se chega em Asa você pode colocar ele numa versão superior e jogar ele mesmo juntos, sabe? É um modelo melhor. A Nintendo já tá brincando com esse conceito do console portátil já no Wii U, né? O Gamepad é esse... A gente já teve jogos que tinha esse conceito de pegar os seus Pokémon do portátil e levar pro console, tipo, aquele Pokerange, acho que o Pokémon Channel também, eu não tenho certeza. O Game... 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 Na real, Deus... Os... É, Deus do Game... O Game... Então... Apaga o que eu falei. Então, há muito tempo já a gente já tem esse conceito, a gente só não tem uma aventura... É, eu não sei muito bem. Eu acho que se eu fosse, tipo, se eu tivesse numa posição extremamente perigosa e o cara... Um perigoso que eu falo arriscado de o cara chegar... O cara da Nintendo chegar pra mim e falar é o seguinte... Tu tem a franquia Pokémon na mão. Tu vai ter que fazer um jogo AA pro console. Dá a tua ideia aí. Eu acho que eu não faria uma coisa muito parecida com a versão do... do... 3DS, não. Eu acho que se eu fizesse me contra esse 3DS, não... não teria muito sentido. Eu acho que eu faria uma coisa mais... mais que... se encaixasse mais com o sistema de luta do Final Fantasy XV e o Xenoblade com Naikos. Dentro de Pokémon eu acho que faria mais sentido hoje em existir do que o... o velho Turmos que até hoje vive no 3DS, né? Você faria o MMO de Pokémon? Não, não faria MMO. Deus me livre. Eu não gosto de MMO. Tem algumas coisas que as pessoas acham que vai ser perfeito em MMO e não fica. Por exemplo, Elder Scrolls. Pokémon... Eu não sou tão fã de MMOs assim, mas eu... eu faria... eu mudaria o sistema de combate, porque o sistema de combate turno ele é muito legal, mas já existem muitas alternativas e muitas coisas legais também. Eu testaria esses combates pra ver se eles encaixavam num console pra tornar atrativo e existia esse combate. Cara, o problema de MMO é que a Nintendo não é muito forte em jogo... é tipo... em internet, né? Não é um... não é um negócio que eles dominam ainda. Por mais que eles estejam melhorando e tal, eles estão chegando lá talvez um dia quando a Nintendo tenha um domínio melhor nessa base, talvez até aconteça. Eu vi... Eu não vi de uma vez argumentando contra isso e eu não lembro exatamente todos os argumentos que usavam, mas um deles era que um MMO tu precisas dar suporte a ele anos e anos e anos colocando mais conteúdo, patches e coisas do tipo. E aí tu vai ter isso e aí tu vai ter os jogos portáteis sei lá e aí tu vai ter essas duas coisas meio que concorrendo uma com a outra e aí o MMO é um jogo que é meio canibal. As pessoas que jogam MMO geralmente jogam principalmente só MMO. Então tu vai ter ou tu vai ter o MMO prejudicando os portáteis ou tu vai ter os portáteis prejudicando o MMO porque se não tiver gente jogando MMO ele ia a cabo. Sinceramente eu não vejo ainda como o MMO poderia ser tão ser tão bom pro Pokémon. É complicado porque é o que o Tales falou. Você não pode substituir a linha principal da franquia, certo? Porque querendo ou não é o mais importante é o que daria traria a revolta entre os fãs e tal. Se a Nintendo focasse no MMO é capaz deles conseguirem fazer só isso e aí eles não lançariam novos jogos novas gerações e tal. Eu acho que isso ia machucar mais do que ajudar. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que tá fora do conceito da série porque o conceito de Pokémon desde o Game Boy era tu pegar aquele mundo ali do portátil o mundo ali das ideias como o mundo do Pokémon e trazer pra realidade que é você conversar sobre isso é trocar Pokémons é batalhar nos shoppings batalhar na casa do colega e você o MMO ele tem mais um sentido inverso é de você tentar emergir a realidade dentro do videogame do game que é um negócio que simularia mais a liberdade do mundo real em várias pessoas diferentes. Eu acho que o Pokémon não faz esse sentido é um sentido inverso ele tenta pegar o game e fazer as pessoas nas ruas conversarem sobre isso no mundo real falando sobre aquele jogo eu não vejo como o Pokémon seria tão beneficiado com o conceito de MMO acho que é muito pelo contrário Alguém aqui acha que seria uma boa ideia? Assim como eu gostaria de ver pra saber como seria mas como assim pensando do ponto de vista de marketing e de preservar a marca eu com certeza não gostaria mas do ponto de vista de design de ver como resolveriam todos os problemas isso eu gostaria de ver mas é uma curiosidade que eu acho que gostaria muito caro prejudicar a marca é difícil de avaliar porque querendo ou não a Nintendo sempre tem a reputação de assumir certos riscos tentar coisas diferentes com a fórmula por exemplo Pokém é um jogo que gera controvérsia o que vocês acham de Pokém eu não sei de onde controvérsia só pessoas malucas veem controvérsia nisso Thales Thales por favor por favor por favor fala sua opinião sobre Pokém Thales então a gente sabe que Pokém é um jogo de luta desenvolvido pela pela NAMP e é algo que muita gente queria ver por muito tempo e sabendo que está sendo desenvolvido por uma empresa veterana nesse gênero é ainda mais reconfortante então eu estou bastante empolgado estou bastante curioso porque não gostaram quase nada ainda a gente nem provavelmente vai sair para Wii U mas a gente não tem a confirmação oficial ainda então está tudo meio vago ainda mas tem muitas possibilidades tem tudo para ser uma merda eu falo logo por que tem tudo para ser uma merda por que você acha isso explica cara imagina um Pikachu lutando contra um Chansey e um modelo Tekken não vai acontecer isso só vão montar pois é cara eu acho que essa fórmula não vão colocar todos os 719 eu acho eu acho que essa fórmula a minha opinião pessoal é que essa fórmula de jogo de luta que sobrevive ainda nos Tekken na vida no Soul Calibus na vida é uma fórmula muito ultrapassada é uma fórmula de PS1 eu não sei como essas coisas vendem mas a gente não sabe como é parecido você tá falando isso agora o cara que jogou de luta aqui né o André ó arcade fliperama é muito muito grande no Japão ainda por mais que eu concordo eu não tô negando lá é muito muito grande tá bom eu não tô negando que pode ser que seja venda muito vai vender muito até porque é Pokémon mas eu acho que vai ser eu não tô minha expectativa tá baixa cara eu tô sincero eu tô justamente o contrário eu não sou muito fã de jogo de luta eu já joguei Sopálimo mas eu não não sou muito seguidor de jogo de luta mas eu tô empolgado justamente com Homem Pokémon e já me introduz no jogo de luta de maneira mais fácil sabe eu acho que várias pessoas que não têm contato com o jogo de luta vão nesse mesmo motivo e é bom introduzir as pessoas no gênero e uma coisa o Jango comentou a forma ultrapassada eu eu vamos calma porque a gente não sabe ainda quantos elementos Pokémon vão incorporar quanto quanto ele vai ser Tekken e quanto ele vai ser Pokémon e não é nem ultrapassado também né é eu não concordo com isso tem patch toda hora balanceamento mas a fórmula eu acho a fórmula muito na minha opinião pessoal é muito difícil sair dela mas eu acho a fórmula muito PS1 ainda cara não evoluiu nada muito desde o PS1 nessa fórmula cara mas se você for parar pra pensar que o Pokémon no geral ainda é a mesma coisa sabe ela evoluiu muito muito mesmo se você olha para o Pokémon de você vê a mesma coisa sim desde 96 o base é uma coisa eu concordo mas é uma fórmula muito mais abrangente muito mais universal eu acho do que a fórmula do jogo de luta que é um cara contra o outro que o cara pode dar aquela mexidinha pro lado o cara pode dar um sai de B bola quadrado e sair um poder sinceramente enfim eu não sei que controle tu tem B quadrado e bola mas é como eu disse é um negócio muito 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 vago ainda a gente não sabe como é que vai ser o Poké o Poké o Poké é o Poké eu não faria isso cara se falassem cara faça um spin-off do Pokémon eu não chegaria e falava vamos fazer um Tekken Pokémon eu não faria isso eu acho que eu acho que o Pokémon é muito mais rico do que um jogo de luta estilo Tekken pode propor a ele é a minha opinião eu acho que é um estilo limitado é um estilo mais mais hack slash mais apertar botão eu não eu acho Pokémon mais rico do que essa fórmula pode dar eu não faria mas eu estou em cima do muro eu não sei se eu vou gostar ou não eu tenho que ver mais sobre lógico mas me agrada a ideia de entrar num arcade num fliperama e ver um joguinho do Pokémon lá sabe eu acho isso legal e do ponto de vista do Wii U que eventualmente isso deve ir pro Wii U o que o Gustavo falou a galera que gosta de Pokémon vai jogar e vai encontrar um gênero diferente completamente novo que é o gênero de jogo de luta pode ser uma porta de entrada pra muita gente e como eu eu fico bravo com a Nintendo quando ela não experimenta com Pokémon não traz pro console não faz coisa diferente eu sou favorável a tentar coisa diferente eu só sei que foi de tentar inovar então eu acho que assim é mas é inovação mas você acha que machuca a franquia eu não acho que machuca eu não sei porque o jogo não tá bom já teve todo tipo de spin-off né cara teve até um no Monagas no Mission e ninguém aqui do ocidente não ouve falar direito e Pokémon é Pokémon Jango nunca deixou de ser eu sei cara mas o que eu tô falando eu não tô falando que vai que o jogo vai manchar a franquia eu só tô achando que eu tô com a expectativa baixa eu tô achando que tem muita chance de ser uma merda eu tô achando é minha opinião pessoal eu sei está sendo ó hoje estamos gravando eu não sei quando é que eu não sei quando é que esse podcast vai pro ar mas é em novembro de 2014 eu não eu boto tem muita chance de ser uma merda esse Poké Poké Deck que eu não sei pode tá gravado se daqui a um ano se daqui a um ano você estiver jogando Pokém tem documento que você falou que jogar a lixo eu boto uma foto de Toquinho de Pikachu no site do Brasil tá bom vamos cobrar pode cobrar tá marcado tá marcado e vai gravar um vídeo falando só Pika Pika pode ser eu tô falando sério eu tô anotando o meu bloco de notas aqui 16 de novembro Django ô tu tá revelando a grata de gravação cara depois eu vou saber porra cara puta desculpa ó Munhoz 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 edita isso aí parceiro cara Django já que você tá falando falando mal aí pra encerrar qual é o seu jogo favorito de Pokémon e por quê o meu jogo favorito de Pokémon é o o Blue e o Red porque meio difícil dizer porque na época eu tava eu acho que o sugestimento é muito nostálgico na época eu tava totalmente hypado pelo Anin eu era um jovem Mancebo uma criança ainda e dava a sensação de ser muito grande eu via meus amiguinhos no colégio jogando então toda todo o conceito o contexto da época me fez escolher esse jogo como sendo meu favorito e você Gustavo? olha o meu eu acho que Pokémon é um bissempire mas o Pokémon tá no solzinho também né tem boas memórias mas eu gosto de tonos né não tenho tempo muito bom então você tá ansioso pra jogar o Remake? sim muito por isso eu não sei se eu vou jogar primeiro Pokémon ou Smash entendi porque o meu favorito é a Gold sempre foi porque a Gold pra mim é tudo que tinha de bom na Red só que de maior e melhor sabe? é eu gosto bastante acho que é a minha segunda favorita quando a Nintendo falou que ia fazer HeartGold e SoulSilver eu não conseguia ficar sentado eu tava muito muito empolgado e quando eu finalmente joguei foi foi bem gratificante e você o meu favorito o meu favorito é o Pokémon Black White não foi o primeiro que eu joguei mas por diversos motivos primeiro porque acho que principalmente porque é uma coisa que a gente não vê nos seus Pokémon é uma ele questiona em termos de história ele questiona alguns preceitos que a gente tem como garantido na série por exemplo a ética das relações entre Pokémon e humanos certo que não explorou realmente isso mas só o fato de insinuar pra mim já foi um um ganho imenso além disso temos técnicos ele foi um salto muito grande em relação aos aos anteriores e eu também sinto que ele tem uma identidade muito forte que veio disso até na trilha sonora que é uma trilha mais eu não sei eu não sei se eu tô usando o termo correto mas uma trilha mais eletrônica mais batida mais mais moderno sabe e a região mais moderna também baseada não numa região japonesa uma região americana em Nova York então toda essa combinação de fatores pra mim até hoje olhando depois do Black & White 2 XY até hoje ele é o meu favorito mesmo tendo sido o primeiro que eu joguei eu acho que ele tem uma série de diferenciais o meu favorito mostra como o Pokémon tem um potencial tão grande tanta coisa pra explorar dentro do mundo dos monstros e eles vão fazer um Poké Tekken puta que pariu só tem uma chance desse Poké Tekken ser bom é se é se abrir com esse meu jeito cala a boca aí vai ser bom você vai vestir a toquinha do Pikachu no que vem se prepara vem vencer o mal pelo mundo viajarei tentando encontrar um Pokémon e com o seu poder tudo transformar Pokémon vem me pegar eu sei pega a luz eu tentarei Pokémon juntos veremos que o mundo eu descender Pokémon tem que pegar isso eu sei pega a luz eu tentarei vai ser grande a emoção Pokémon temos que pegar temos que pegar então galera agora vamos falar de Kirby e Gustavo que jogou recentemente o último cano na Sopa 310 alguma consideração Gustavo olha eu gostei bastante do triple de Alan eu acho que a mecânica 3D dele que é a grande propaganda do jogo ela não é a melhor coisa do jogo mas meia também e o principal para mim é que os poderes do Army eles não são pelo menos nesse jogo eles não são só maneiras diferentes de matar os inimigos você pega os primeiros Army você vê um inimigo ou é poder que você pega e você bate ele nem senão os poderes são maneiras de alterar o gameplay e dessa forma cada estágio tem um ou dois poderes três poderes no Batman e até o quarto mundo mais ou menos você tem tipo métodos de gameplay completamente diferentes então o negócio é sempre fresco Alguém mais aqui jogou o Tricordolus? Não o último que eu joguei acho que o André também foi o Return to Dreamland que eu gostei bastante eu imagino que tu jogou é o Dui né é o Dui eu joguei também é muito bom tu jogou o Return to Dreamland não sabe não não cheguei a jogar isso eu joguei o NathTard porque eu sinto que em termos de fórmula assim eles são mais ou menos na mesma linha a diferença é que o Return to Dreamland ele tem a diferencial do cooperativo e tudo mais e o Ticordolux ele foca no 3D ou pelo menos tem uma foi colocado um esforço no 3D eu gostei bastante do Return to Dreamland embora com três jogadores ou mais fique bem é não fica ótimo mas fica bem apertado o cenário é mas essa é a verdade é todo de plataforma com mais de dois jogadores ah nem tanto não é um exemplo como é ah eu eu ia citar o eu ia citar o 3D World mas ele é 3D então ele tem meio que uma vantagem é só que só que mesmo em comparação com os New Super Mario Bros Wii e U o Kirby Return to Dreamland ele ainda é bem apertado é mas comparar com o Mario eu acho injusto porque pelo menos os Mario's novos da saga New e o 3D World ele é muito caprichado nesse aspecto ele é mais voltado nisso e o Return to Dreamland eu acho que o foco não era tanto o co-op assim mas mais o jogo e o jogo o Therese comentou que eu joguei eu achei o jogo muito muito bom deu saudade de Craig achei bem legal já fazia um bom tempo porque não tinha ARMY de plataforma antes de teve o F&R mas o F&R é ainda mais então André tu jogou o jogo do Kirby e ficou com saudade de Kirby então deu errado é por causa do que o Gustavo falou agora há pouco o Kirby é uma fórmula ele não é uma franquia formulaica da Nintendo no sentido de que ele muda muito cada Kirby que lança você não sabe direito o que esperar ele experimenta muita coisa nova e tal e o Return to Dreamland ele foi um retorno pro lado mais tradicional de Kirby assim como o Triple Deluxe se a Nintendo quisesse fazer IPs novas no Kirby ela podia fazer isso com metade de Kirby e ninguém ia perceber o Mazetec o Epic Yarn o Canvas Curse o Canvas Curse tem um monte de corridinha o de corridinha o Air Ride o Tilt and Temple o Kirby o Kirby o Kirby é o agente infiltrado da Nintendo pra testar coisa nova velho o Kirby é um bolinha rosa que faz carinha feliz carinha de raiva tipo qualquer merda que eles botarem vai ter que pro alvo vai vender é eu acho exatamente a forma do Airbnb quem sabe disso é um negócio muito simples ele pode virar qualquer coisa sim é mas Diego você está subestimando a característica vanguardista da série eu não estou eu acho legal mas eu não acho que eles arriscam tanto ou mudam tanto porque é o Kirby ele vai vender de qualquer jeito eu acho que eles arriscam porque é um negócio que está no DNA da franquia se você pegar o primeiro Kirby era um jogo plataforma qual que é o objetivo do jogo plataforma é pular atravessar obstáculos era um cair em abismo é pular plataformas e o Kirby voava eu posso estar falando mas eu acho que no primeiro o Kirby nem sequer absorvia os inimigos e mudava de forma eu acho que ele absorvia mas não eu acho que ele começou a mudar no Adventure o primeiro era o Greenland é acho que sim a característica principal dele era que ele voava e era um negócio muito eu acho fantástico eu acho fantástico até o do Super Nintendo ele tinha várias opções de jogos vocês lembram isso? tinha um cara com o Magic Knight versus DDD o Kirby Super Star ele é uma coletânea de minigames aí tu tem o Great Cave Offensive tu tem o eu tenho jogo aqui no Wii U mas tu tem uma série de de minigames que a maioria alguns não seguem a forma tradicional de Kirby por exemplo tem um que tu não absorve os poderes engolindo os inimigos tu absorve os poderes encontrando uns tokens então é uma série de minigames que eles mais ou menos brincam um pouquinho com a forma e é desde o Super Nintendo que eles brincam com a forma eu tava o respeito eu não tô desrespeitando não André sem carãozinho cara não é que você falou assim tipo eles mexem porque o Kirby vai vender de qualquer jeito então eles tem essa liberdade mas eu acho que eles mexem porque o Kirby mexe eu concordo eu tô falando que eles mexem porque o Kirby vai vender mas eles podem mexer também porque o Kirby vai vender esse vídeo aí tudo é o Kirby que eu mais gostei até hoje eu lembro desse Kirby que eu achei fantástico foi o Amazing Mirror do Game Boy Advance que lançou no Virtual Console faz pouco lançou no Virtual Console eu acho foda aquele Kirby porque ele tem muito você tem achando muda um pouco o sentido do Kirby só do se gênero plataforma pra também exploração e um pouco fica mais difícil o jogo você tem que achar os espelhos para as salas e é interessante porque tem muito caminho você tem que ficar desvindando acho muito legal aquele Kirby eu joguei muito ele no Game Boy Advance eu não cheguei a jogar isso alguém mas eu eu joguei pouco desse quando deram para os embaixadores 3DS ah deram? deram ah eu joguei pouquíssimo eu gostei bastante do que eu joguei é que é que é que é mesmo quando o Kirby usa o método de plataforma ele ainda assim muda bastante é aí e agora eu diria até que ele está mudando mudando drasticamente porque agora ele é só uma bolinha que vai você vai ganhando nossa é então isso não é uma novidade tão grande porque eu o o Canvas Quartz Rainbow Curse é tipo uma sequência pois é eu estou falando exatamente a novidade do Rainbow Curse para mim é o fato de ele não ser para 3DS toda hora que eu olho para ele eu esqueço que ele é um joguinho de Wii eu acho muito esquisito pois é cara não dá a sensação de que ele não vale o preço não dá a sensação ah eu acho que vai valendo porque eles não devem cobrar o preço completo principalmente se você não jogar ele em multiplayer você nem vai olhar para a tela do 3DS e agora nesse último trailer agora que eles lançaram que que tem os Waddle Deez e que tem o Cambeira Canhãozinho né tanquezinho de guerra e se transforma até me deu uma sensaçãozinha a mais que aquele jogo não é é um jogo mesmo de verdade porque o Captain Toad quando ele lançou né com muita gente falando o resto era para ser um DLC não lançou ainda cara é só em design não lançou no Japão ah e os trailers vão compondo o jogo e fica falando pô o jogo o jogo realmente justifica um jogo foda um jogo você compra um vídeo físico o Cubby ele ainda não está justificando mas estão lançando os trailerzinhos soltando os trailerzinhos aqui e ali esse primeiro já me deu uma animadazinha a mais eu estou achando que tem potencial aí mas eu ainda estou na esperança que eles vão ser um Cubby foda para a console e no estilo Crystal Shards 64 é o Crystal Shards é um jogo que eu quero ver uma sequência tem muito tempo o Crystal Shards ele tem um negócio muito legal que para quem não jogou você pode combinar os poderes e tal e isso te impulsionava a continuar jogando porque você ficava testando as combinações e acho que a minha favorita é gelo e eletricidade que dava uma geladeira eu lembro que eu era o cara mais sem criatividade possível nesse jogo eu ficava somando fogo com fogo pedra com pedra e mesmo assim era interessante esse jogo é muito legal vem ser um Rosa Munhoz que não pode estar aqui com a gente hoje e o jogo favorito dele é Crystal Shards é verdade o negócio antes de Crystal Shards é que os Armies geralmente tem algo em torno de 20 35 poderes o Tango de Delance eu acho que ele tem 20 o Earth de Crystal Shards ele tem só 7 mas as combinações levam o número para 49 deve ser alguma coisa assim eu acho que é 49 era bastante era bastante eu acho até que o grande o grande desafio de Cubby para tentar alcançar um jogo de console foda para a geração atual é aumentar também a opção de poderes e só dar um jogo mais amplo eu acho até que eles nunca conseguiram incrementar o Cubby no senão 3D direito fazer um tipo um Donkey Kong 64 eles nunca fizeram um plataforma 3D o próprio Crystal Shards não era o próprio Crystal Shards não era não era o Crystal Shards é 2D falso 2D deixa eu adicionar uma curiosidade o Kirby Return to Dreamland ele teve um ciclo de desenvolvimento muito longo ele começou lá desde o Crystal Shards e uma das fases de desenvolvimento dele era o Kirby 3D mesmo não que nem o Crystal Shards ou os mais recentes como implementação 3D ele uma das fases do Kirby Return to Dreamland era o Kirby 3D o Kirby 3D e aí agora é um Kirby que você guia o Kirby 3D então acho que eles não acreditaram eu não sinto falta vocês sentem falta de um jogo de Kirby 3D? eu sinto eu queria ver como seria eu realmente não sinto eu gostaria mas não é um negócio que eu desejando eu sinto falta eu culparia facilmente um Kirby fosse 3D o Kirby 3D eu acho de memória recente é o Kirby AirRind que tem um Kirby ah é verdade não mas o AirRind tinha um modo que era uma cidade acho que era City Try você andando eu lembro é verdade e você podia sair do seu carro na nave na verdade e andar por ali e era muito ruim você tinha que usar a nave cara na nova você podia andar em 3D se você quiser eu acho que eu queria ver um canto 3D eu gosto eu gosto vou deixar bem claro vou deixar bem claro eu gosto eu gosto só pra comentar a gente ver Kirby se transformando em tudo que é coisa só faltou dar um salto que tantas franquias já fizeram há tanto tempo que é movimentação 3D e não tão difícil imaginar um third 3D eu vou deixar bem claro eu gosto muito dos Donkey Kongs de Donkey Kong da Redstone Studios Donkey Kong Returns mas eu também sinto muito falta Donkey Kong 3D estilo Donkey Kong 64 eu acho que essas franquias eu não ouço falar frequentemente eu acho muito legal aquele jogo por que? tu não vou falar o que? que sente falta de Donkey Kong 3D? é pessoas que eu costumo conversar não são muito fãs do Donkey Kong 64 eu não consegui jogar aí eu não sei só mas você mas tudo bem você não gostava de Donkey Kong 64 mas gostava de se vai de Banjo Kazoo Banjo 2D? sim sim bacana o Donkey Kong 64 é uma fórmula muito parecida com a do Banjo Kazoo até que é da Rari o jogo então eu acho que se não fosse se fosse parecido com o Conker eu pedi uma sequência não é outra mas infelizmente eu acho que o Donkey Kong 64 não tem essa maturidade não tem um um cocô gigante cantor de ópera eu não acho que essa ideia agradar muito e o A3 de executivos da Nintendo eu acho o que é o Donkey Kong 3D? não, Donkey Kong que enfrenta cocô e deve ser verde não, é um cocô gigante cantor de ópera esse detalhe importante pra sempre sem fugir sem fugir do assunto do Kirby eu sinto falta eu sinto falta do Conker 3D porque eu não sinto falta que eu acho seria muito caro que eu sinto do Conker 3D e os modos do Banjo Turgeon os casulos os modos do eu acho que foi muito legal aquela a combinação de poderes em 3D daria até pra fazer uns puzzles legais uns puzzles né, etc eu acho que a fórmula precisa se reexperimentar acho que não é só ficar na canotinha é, é um negócio estranho como o Tales falou é uma família tão versátil e ainda não fiz pois é porque não eles pensam em todo tipo de coisa pra mudar o gameplay mas uma bem óbvia eles não fizeram a mais óbvia a mais óbvia a mais óbvia demorou tanto tempo que até saiu com a sua BN3D decente ainda não saiu vocês acham que isso é uma coisa que a gente pode esperar do Kirby pro futuro? cara, sinceramente eu acho que você responder você responder o que você pode esperar do Kirby é muito complicado porque amanhã o Kirby é um quadradinho depois de amanhã o Kirby é um Tetris depois de amanhã o Kirby é um Assassin's Creed Kirby então tipo eu compraria isso eu não sei se eu espero mas eu se eu se eu espero porque eu definitivamente quero o que aconteça são Charms 2 eu não tenho muita fé assim mas isso não vai acontecer eles vão te surpreender vão mostrar Kirby e o Wallace o Musou de Kirby vai ser assim vocês não jogavam o Musou de Kirby? jogava muito claro que eu jogava matar um monte de Waddle G com o Kirby e a espada e ele era doido fantástico jogaço 10 de 10 melhor que Sonic Boom André deixa eu explicar uma coisa o engraçado é que eu tinha que jogou Sonic Boom falar que uma coisa é melhor do que Sonic Boom é lógico ninguém jogou Sonic Boom é disclaimer ninguém vai jogar a gente só tem absorvido nossos nossos queridos ouvintes nossos queridos ouvintes ninguém que jogou Sonic Boom ainda mas por favor vão no Metacritic e olhem a nota que o Sonic Boom até quando vocês estiverem escutando esse podcast pode até ser melhor mas agora ela está 3 3 ou 4 eu nunca tinha visto isso 39 tipo 3 pra mim é aquele jogo que você compra e chega na sua casa quebrado que não entra no videogame e você pô bota 3 é pra mim tá isso Sonic Boom vamos voltar a falar de jogo bom Thales e Gustavo o que vocês acham que a gente pode esperar do Câmbio pro futuro pra encerrar como o Jogo disse acho que é meio complicado responder essa pergunta mas eu estou eu estou bastante empolgado com o Rainbow Curse principalmente por conta do estilo de arte mesmo que é que é é um estilo de arte não só um estilo de arte um estilo de animação que a gente viu inclusive em filmes como uma aventura lego que é não é stop motion obviamente mas é feito pra parecer um stop motion e isso é isso fica bastante charmoso especialmente pro Kirby e todo esse negócio de ser feito como se fosse uma massa de modelar então acho que eles vão explorar bastante essas possibilidades que isso oferece e vocês acham que o próximo Army vai ser pra 3DS ou o Jogo? depois do Rainbow Army você fala? é não sei não sei talvez pros dois não sei se eu tivesse que chutar eu diria o Wii U eu ia chutar 3DS pelo histórico do DS que recebeu 3 então isso prova que ninguém sabe de nada porque eu não joguei um outro não dessa forma o Wii recebeu 3 mas não agora aproveitando que o Thales fala do Kirby com design mais interessante vocês jogaram o Epic R e eu não joguei é legal? eu joguei eu não joguei eu gostei bastante eu acho na formação do pessoal ele é muito fácil mas eu acho que jogos no geral são fáceis isso é verdade dificuldade nunca foi o importante não é dificuldade se você está se divertindo divertir bastante isso me conta é mas tirando você ficou chateado que o Yoshi roubou a ideia do Kirby não até gostei bastante o que fizeram com o Yoshi eu acho que eu não compraria de outra maneira eu gostei de saber a opinião do jungle daquele minigame do Kirby que é um jogo de luta eu ia fazer uma piada no final sobre o RPG e aí se tiver alguma mas é legal aquele minigame agora agora você está na dificuldade eu só queria dizer que o Amazing Mirror ele é bem difícil não sei se eu estou falando besteira e é um jogo ridículamente fácil e eu que sou ruim mas o Amazing Mirror eu achei um jogo legal difícil o Crystal Shards pegar todos os cristais era bem difícil também mas a dificuldade em jogo Kirby é exceção não é regra é pois é Kirby é muito mais a experiência do que o desafio o Tilt and Tumble não sei se alguém jogou isso aqui alguém jogou Kirby Tilt and Tumble não era aquele que tinha um acelerômetro ou giroscópio lá integrado no cartucho o louco nunca ouvi falar disso foi o primeiro que eu joguei na verdade faz muito muito tempo que eu não jogo mas se memória serve para alguma coisa eu acho que era bem difícil principalmente se você está tentando jogar um carro e está andando então é exatamente isso a gente não sabe nada de Kirby e provavelmente vamos ser uma coisa totalmente pro-Rafo tipo Kirby com Metal Gear Solid Kub Stealth eu comprei isso o Taz é o consumidor mais fácil do mundo o que a gente sabe é que se anunciarem em Kirby Metal Gear Solid algum show de Kirby o jogo provavelmente vai ser bom porque por incrível que pareça Kirby tenta muito é muita tentativa e erro e a maioria dos jogos deles são bons dividem bem eu não tenho em memória recente nenhum um jogo terrível qual que é o patinho feio do 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 é difícil pensar nisso é o senhor do Sonic eu acho que as pessoas vão me matar pelo comentário mas o Erwin Air Ride tirando o modo no Simil Trial ele é bem fraquinho é eu também não sou frog o Erwin Air Ride ele tem três modos o Simil Trial de corrida e o outro é uma corrida é tem o que é a visão de cima por cima isso essa visão de cima é muito ruim de coisa de pouquinho de visão e a corrida em cima não é tão boa também então se você não gostar do Simil Trial está vascado então galera vamos agora para os comentários do pessoal é dessa vez nós tivemos três comentários mais dois com perguntas em relação ao tema de hoje em relação ao tema de hoje e quero agradecer quem está escutando e perguntando gostaria de dizer que vocês são melhores que os outros vocês são os mais especiais então vamos para a pergunta do comentário do Ferrer sobre Curb vocês podem discutir se a franquia está num jogo de nicho infantil ou se o foco na inovação na arte mecânica de um jogo para o outro é que levaram a dificuldade pequena no gameplay então Ferrer eu acho assim que talvez não seja nenhum nem outro eu não vejo o Curb como um jogo de nicho infantil por mais que o que a gente está discutindo a maioria deles não oferece muita dificuldade eles sejam um bichinho rosa e bonitinho e tal mas eu não vejo ele como um jogo de nicho infantil eu não acho que é para isso que ele serve na minha cabeça ele é aquilo mesmo ele é o plataforma experimental da Nintendo é onde a Nintendo é a IP que a Nintendo usa para testar fórmulas novas e tal e geralmente tem dado certo a dificuldade eu acho que simplesmente não é o foco do jogo quando ele é criado o Curb é muito mais a respeito da experiência se isso funciona se isso é divertido ele nunca tentou ser um jogo difícil mesmo quando ele é um plataforma clássico ele segue a fórmula tradicional ele quase nunca é um jogo difícil mas eu não vejo ele como infantil nem pela dificuldade nem pela aparência dele eu acho que ele é só diferente mesmo ele não é ele não é convencional agora vamos para a pergunta de Pokémon que é do Ferris também sim, também do Ferris em Pokémon gostaria de saber qual opinião de vocês sobre qual será o futuro da franquia nos consoles de mesa na Nintendo já que no portátil é praticamente certa a continuação dos jogos como estão só com pequenas mudanças eventuais é isso a gente acabou discutindo durante o programa inteiro né é, a gente cumpriu isso no programa a gente acabou discutindo então, Ferris obrigado vamos para a pergunta do Beto agora primeiramente ele perguntou por que a gente riu quando lê o nick dele e Beto não sei né é que a gente sabe que você não é um FDP mas o seu nick lê FDP então isso é engraçado na verdade eu não te conheço então eu não posso dizer muita coisa na tua vida mas sem preconceito mas a gente mas lembra isso está gravado também que tu disse que os que lêem são os melhores não mas alguma pessoa sem um FDP uma pessoa sem um FDP não torna uma pessoa pior ou melhor que ninguém não cara isso é questão de perspectiva é verdade caraca ele teria um problema se o nome dele fosse FDP Junior é com certeza eles estão desviando de novo então vamos lá vamos às perguntas é a Fakia Club quando uma tem um gênero ultracional dificilmente recebe alguma novidade em termos de gameplay como aconteceu no Crystal Shard 64 isso é para manter a identidade do personagem ou apenas um método mais sinensal para o outro mercado eu acho que essa identidade do personagem é um negócio meio difícil de caracterizar mesmo quando ele está no gênero tradicional dele ele muda bastante você falou do Crystal Shard ali quando a gente aumentou o Crystal Shard ele tem os poderes é bem diferente daí veio o o Epic Yard ele tem toda a estética diferente o poder não tem mais o poder de absorver e ele tem o Return to New World um foco no multiplayer e o Triple The Lux um 3D então mesmo quando ele está nesse game a gente chama de tradicional mas na verdade nem é tão assim tradicional ele muda sim ele não tem um padrão vamos dizer assim aí complementa ou apenas o método mais simples do seu próprio mercado aí já fica dentro da resposta do do Gustavo é eu acho que o Triple The Lux essa é do Return to New World e foi o método mais simples do seu próprio mercado porque naquela época você é muito pendido de Return to New World ao método de plataforma principalmente porque o Epic Yard todo mundo acha muito fácil mas fora isso eu acho que não tem um padrão assim mesmo que o plataforma forne a diferença e até na próxima pergunta ele fala jogos como o Epic Yard em Canvas Curse usam franquia como base para uma nova ideia de jogo apesar de gostar dessa forma de apresentar novas ideias isso não acaba influenciando a série principal não tem novidades eu até fico me perguntando o que é a série principal de Karma isso é meio difícil de definir né tem bem menos jogos do estilo tradicional do que quer dizer entre o Crystal Shards e Return to Dreamland e Quantos Curves exatamente é meio difícil você dizer que o Hyrule Warriors não é da série principal do Mario é bem óbvio como o Mario Kart não é da série principal do... é de fato até porque Hyrule Warriors não tem o Mario não tem o Mario não tem o Mario no Duny Wars acho que isso aí é o Smash o Smash vai lançar e eu misturo tudo enfim só complementar como é meio difícil até dizer no Mario o que é a linha principal porque se você tem gente que dizia como o Mario 3D World não era da linha principal que ainda ia lançar o verdadeiro Mario plataforma com o Yu isso hoje a gente não sabe já ser mais tão verdade então é meio difícil definir inclusive no Mario que é a linha principal imagina o Kirby que é muito mais abstrato o primeiro a linha principal de plataformas a gente fez a linha principal de plataformas como o Tales falou tem mais a linha que não são de plataformas aliás tem a maioria dos Curbs são de plataformas só que não são de plataforma diferente de plataformas não foi a Tales próxima pergunta caraca ele perguntou tem uns 5 pontos de arrogação vou mandar o gabarito pra ti depois Beto é existe algum empecilio para a criação dos jogos devido a foda de não ser dona de fato da franquia a Pokémon Company faz milagres pela marca mais em relação aos jogos acontece o mesmo? isso a gente comentou um pouco antes quando a gente falou de um Pokémon nos consoles eu acho que sim em alguns sentidos existe mas por outro lado nem tanto porque tu vê que eles compartilham uma visão única pra franquia e se a Pokémon Company faz milagres pela marca mais em relação aos jogos com isso mesmo eu acho que isso é mais questão isso também tá ligado ao fato de eles compartilharem uma visão muito forte da franquia não é uma decisão só da Pokémon Company eu acho que eles fazem um trabalho tão bom quanto eles podem ou melhor dizendo eles são muito bons no que fazem não tão bons quanto poderiam mas são bons o suficiente é muito subjetivo o jogo perdeu a noção nos seus 719 monstros será que esse número tão grande de personagens em um jogo não limitaria novas ideias haja visto que cada iteração nessa cita de 719 mais personagens programados personagem programado é meio exagerado talvez por isso seja tão difícil o Pokémon para as consoles de mesa a história de que o objetivo do jogo é compartilhar hoje em dia não cola mais e aí para começar a gente já vê que eles meio que tomaram noção de que o número de Pokémon está ficando alto demais tanto que na quinta geração eu estou com os lados abertos aqui a gente teve 156 Pokémon novos na sexta só 70 então de certa forma sim a gente está chegando num limite mas por outro lado não eu acho que não limita novas ideias até porque se tu parar para pensar Pokémon XY eles mesmo sendo um jogo para a console de mesa eles tiveram que fazer modelos 3D de todos os Pokémon então foi um trabalho muito muito grande e eu não acredito que tenha sido o motivo que levou ao Pokémon XY na minha opinião a ser um jogo medíocre no sério então a resposta curta é não eu não acredito que limita novas ideias mas eu acredito que eles tem noção de que estão chegando no limite daqui a pouco esse negócio temos que pegar todos e o cara calma aí tem vida social tipo 700 como é que tu pegou essa vida social como uma massa boa exatamente que Pokémon é esse vida social talvez por isso ele continua quer saber quero saber se vocês também acham que um Pokémon Snap para Wii U ser o ideal no momento sim 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 deixa o Vitaminati ler a pergunta caralho ajudaria a trazer de volta a identificação do jogador com os monstros pois mostrar os bichos em seus habitados naturais enriquece demais o mundo criado o que acaba ajudando até o merchandising da franquia porra eu só quero saber duas coisas no Pokémon Snap primeiro você vai ter que fotografar 700 e tantos Pokémons e quantos cartões de memória você vai ter para guardar essas fotos porque puta que não mas no Pokémon Snap original você não tinha todos os 150 eram os mais legais ali tinha 63 eu tinha um negócio muito estranho eu não tenho 64 aí tá Beto sério que só precisavam fazer mais um será que será que não existe esse mais um a gente não sabe é eu acho que eles mexeram nos anais dos games você tá contando o Mewtwo que é juntando as estrelinhas era o Mew na verdade mas eu não tô contando eu não contei agora eu sei se vocês interessam ouvir uma notícia distante você tá contando com o Magneton que são 3 mil o Magneton eu não quero mas o Magneton o Magneton o Magneton o Magneton o Magneton é o Tuchel estava só brigando mas tá é mas enfim Beto Beto se lançassem um Pokémon Snap pra Wii U eu pagava agora eu pagava duas vezes eu pagava a primeira eu pagava a primeira eu pagava a primeira eu compravava ele duas vezes a primeira pra agradecer e a segunda pra jogar sabe faz muito sentido é fala o nome dele completo André é o Beto FDP que ele tem link de FDP mas ele comenta em todos os podcasts então eu acho que de FDP ele não tem nada não eu não julgo sabe acho que ele não leva o vídeo como quer então eu concordo com o Gustavo eu acho que é perfeito o Gamepad tem cara tem jeito de Pokémon Snap e hoje seria um negócio muito legal você tirava foto compartilhava no Facebook no Miiverse no Miiverse é perfeito pro Miiverse hoje André é perfeito pro Miiverse é perfeito no meu século original tinha muita coisa como o Magnet tinha uma militação que tinha condição específica pra eles apresentarem era legal você pode postar foto de um deles no Miiverse e alguém que dizia pra fazer essa linha faz muito sentido eu não sei como inclusive hoje tu tem mais possibilidades em termos técnicos não só de deixar o jogo mais bonito mas também de simulação e tal fazer um ambiente não fazer uns só eventos tributados e tal fazer um ambiente que evolua mesmo quando a gente ficou lá atrás debatendo sobre uma ideia de Pokémon que não era certo pra console de mesa tá aí Pokémon Snap foi uma ideia foda que deu certo o jogo é foda e uma ideia boa pra console de mesa que talvez não se investiu tanto nela então galera foi esse foi mais um dos nossos podcasts é a gente na próxima semana vai falar sobre Fire Emblem e Donkey Kong pra dar continuidade a daqui a duas semanas quer dizer é daqui a é daqui a daqui a umas semanas fiquem fiquem na expectativa é é pra dar continuidade a nossa série de homenagem a Nintendo né estamos aqui continuando nela e eu gostaria de agradecer quem tá que tá gostando quem tá assistindo agradecer principalmente quem tá comentando por favor comentem sabe se vocês querem se tornar melhores comentem aí faz bem é e é isso é muito obrigado e tchau 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 galera até a próxima até a próxima não